Salve rapaziada, beleza? Tamo começando mais um vídeo aqui no canal Pô, mas esse carro aqui não corre muito não, Zé O meu também não, doido Não corre não? Olha o montão do seu, Vi Ah, mas é só são Isso aqui vale nada não, doido Quero perder esse carro aqui, vale nada não Mas você vai ganhar, porra Vou nada, difícil Não vai nada Calma aí, rapaziada Conhece o motor de carro de louco Acabei de começar o vídeo aqui Vamos lá, vou seguindo Lá no Zancudo Achei um cara aqui pra postar uma corrida Rapaziada comigo Calma aí, calma aí, acho que eu tô errando o caminho Acho que é pra cá Acabei de achar um cara aqui pra postar uma corrida comigo Vai sempre valendo chave na chave Que nem a gente sempre faz, tá ligado? E eu não vou dar aquela acelerada Porque senão ele vai ver a potência do meu motor, rapaz Será que hoje vai ser a primeira vez que eu vou perder um carro? Será? Mas também é o capelão, hein? Mooster car contra super car Cê é louco, hein? Tô achando que o carro dele ia indo um pouquinho, hein, mano? Tá parecendo ser um carrinho bom de corrida Ó, eu nem sei se eu tô indo certo, cara Só tô indo É, tô indo Agora eu não enxerga lá Será que eu vou ganhar mais um poçante, hein? Será? Nossa senhora, cara Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Corridinha Tá vindo mais um ali, ó Pra poder dar largada Então vai ser eu e esse maluco aqui E o outro pra dar largada Ó, tô a 70 e 10 por hora Só aquecendo o motor, doido Só aquecendo o motor Ó por dentro Bonitinho, hein? Bonitinho, né? Fez não, o carrinho é bonitinho, ajeitadinho Cerere elves Tô chegando Doido, doido, doido Lá ele Que ele parece que anda um pouquinho, hein, mano? Parece que anda um pouquinho Um tiquinho Tô chegando Cortar um caminho aqui nas estradas Ó, tem uma casona aqui, hein? O que é isso? Ó, louco Que casa, hein? Tá maluco Consumo Hum, tamo chegando Tamo chegando Opa, lá ele Aqui, hein? O negócio é o seguinte O percurso vai ser até onde? É a corrida valendo chave na chave O percurso entrega a garagem lá em cima Lá em cima? Deixa eu ver, deixa eu já marcar aqui Primeira garagem A mesma garagem Sei, sei, sei Garage onze Então, é até lá Até lá? Então fechou Como que vai ser a largada? Vai ele levantar a mão e abaixa? A largada vai ser... Ele que vai dar a largada Ele vai... Ele vai levantar a mão pra cima Ele vai abaixar e não vai Ou ele vai tacar a mão e levanta Ele vai tacar a mão normal Na hora que ele levantar a gente vai Show Pode ser, pode ser Vamos entrar no carro Cuidado aí, cara Na hora que eu levantar, né? Na hora que você levantar Calma aí A gente não está no carro Ai, meu Deus Que isso, cara? Olha o cara aí, ó Apelando, hein? Ó, na hora que ele levanta a mão Na hora que ele... Ih, na hora que ele... Ele pode pegar em bala, hein? Pode pegar em bala Acelera, doido Acelera 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 Vambora, rapaziada Vambora Se o carro dele não empinasse, doido Se o carro dele não empinasse Ele dava fuga em mim Que é isso, cara? Ó, eu vou ter que frear ali na frente, hein? Senão eu vou Vou voar Que é isso, cara? Todo dia uma corrida diferente Todo dia uma dor no coração, doido Que é isso Deixa eu desacelerar o carro aqui É, gente Acho que eu ganhei, hein? Ele deu uma batidinha ali Mas acho que eu vou ganhar Se Deus quiser Mais um pra conta Ai, cara Eu estou feliz, cara Acelera 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 Faz parte da vida, né, cara? Pô, cara Faz parte da vida Não tem o que fazer, cara Não tem o que fazer Corrida é corrida, mano Corrida é corrida Nossa senhora Ganhei Ganhei Agora é só esperar o maluco Pra ele passar a chave Acelera Doido Opa Seu sumiu na frente Ah, mas é porque eu sou empinou, uai Não, mas é velocidade final Se eu ganha Ah, mas é porque eu sou empinou Eu acho que não É, V... É V-E-H-S? Como faz? V-E-H-S Nome do carro E o ID, eu acho Como que eu faço pra saber o nome do carro, mano? É, só V-E-H-S Você aparece todos os seus carros Acho que você... Aparece todos, né? É... Trunc L Acho que é isso Quando abre a porta dá de ver? Vap de L Apenas negócios, gente Qual que é o passaporte? 211 211 Vamos ver se foi... Não Como que... Ele abre um checkbox pra você colocar um valor Você bota um... Ó, é V-E-H-S Nome do carro Espaço ID Mas o V-E-H-S ele não mostra só os veículos? Não Mas só se você dá só V-E-H-S Você coloca V-E-H-S Espaço nome do carro Espaço ID Tudo junto Tipo no V-E-H-S você vê tipo a... Abreviação do... Do nome do carro, tá legal? É Pode crer, entendi Eu vou esperar ele passar aqui, rapaziada Qual que é o valor? É... Bota um Bota um Aí, compra aí Aê, doido Ó, desculpa aí, cara É assim que eu ganho a vida É certo, é certo Eu já perdi pra um deles Na verdade, você perdeu isso aqui Não, o negócio é negócio É, eu perdi esse aqui, ó Pra ele, ó É, ele perdeu isso aí Negócio é negócio Enquanto você estiver disposto A ir apostar outra corridinha Né, vai, tá Vai, tá Ah, vamos, vamos Eu escolhi um carro aqui, né Vai Ota Bora Ah, já sei que sabe Qual que é o nome desse carro aí, Ricardo? Bora lá, ó É, tô zoando Aí, pra lá, o cara puxa aquele carro Que pega 470 Ah, não, pô Aí não vale, cara Aí é o carro que você quer ir, tá, maluco? Ó, desidera, meu irmão Não tem como não Sai pra lá Essa é a tua Não precisa apelar não, cara Visão, visão Valeu, mano É doido, é É nóis Deixa eu ver o carro aqui que Que eu ganhei Chevrolet Ford Honda Negan Porsche Me leva lá pro rolê lá Com o carro novo Leva você Leva você Deixa eu botar do lado aqui pra tirar aquela fotinha Deixa eu botar do lado pra tirar aquela fotinha de lei Cássica Cássica da mãe, cara Ó, se liga Gostou do pião lá no QG, né Ô, louco Bom demais, mano Cê é louco Aí, rapaz Aí, doideira, hein Se liga, rapaziada Aí, ó Mais uma conquista pra nós Mais uma conquista pra nós Agora eu vou guardar isso aqui, ó Vou voltar com o outro Vou guardar isso aqui pra nós vazar Comigo a poucas, mano Cê entendeu? Comigo a poucas Meu negócio é ganhar automóveis No mundo automobilístico Vambora E aí, bora voltar? Bora, bora, bora De nave É, isso aqui é bonitão, hein Na hora que eu olhei assim Ele falou você Eu falei eu Aí ele falou você mesmo Eu falei eu mesmo Vou currar Não, tope a nave Doideira, doideira Não É só intimar Dá pra você intimar mais um aí Não, tá Dá pra intimar Tá Com certeza Lá, agora é louco Agora vai ser tipo que nem Pelas furiosas Nesse pique Eu vou intimar com esse carro aqui mesmo Será que alguém aceita? Ó, eu achei que eu ia perder, tá Que esse carro aqui é intimidador É intimidador mesmo Na hora que eu olhei Falei Hum, tô lascado Primeira vez que eu vou perder Não foi dessa vez Não foi dessa vez Tinha que intimar o carro do Toredo lá Não Ele é bom Será que ele aceita? Eu acho difícil, hein Tem cara que ama aquele carro Ah, mas eu vou intimar ele Top aquele carro lá Aquela é doideira Rapaziada, tão voltando Lá pra onde tava Um rolê ali de Tipo carro esportivo De contas, tá ligado? Oh, aí é massa, hein Aí eu vou com a Lambo É, tipo Dá pra ir Com a Ferrari Ou tu comprar um Uns mais novos Uns modelos mais novos, né É verdade Tem mesmo Tem mesmo É, na verdade Esportivo, né Então É, vai ter outro tipo de carro lá É, é verdade Da hora Só fazer que nós vamos estar presente Claro, claro Tá ligado? Eu falei Quando eu olhei Sempre lá O Zé Periqueto Tá envolvido Ô, louco Carre da hora, hein Ó Beleza Carro do Desafio em toque Esse aqui, né É, esse aqui é Ele mesmo, aham Desafio em toque É o Mustang Mustangão, viu É isso aí, rapaziada Ganhamos mais um poçantezinho Pra coleção Fiz a boa Fiz a boa Vamos ver se nós achamos o que quer Postar uma corrida ainda Marca aí pra nós Chegando na cidade Só no GPS Senão Não tem como Eita Ai, ai Vamos chegando Estamos chegando Aê, chegando Chegamos no rolê Bidu na P1, ok Rapaziada Aqui tá pesadinho Mas é porque tem muito carro Muita pessoa Tem um morto No chão morto ali É, tinha um doido Que tava mexendo na porta Deve ser esse doido Quero entrar Quero entrar Quero entrar Portão tá aberto Vacilão Vacilão Ganhou o carro aí Ganhei aí Quer apostar uma corridinha Vamos Vamos mesmo Vamos, vamos mesmo Você vai com esse carro aí Esse aqui Então tá Então bora Agora Pô, louco Já achei Já achei outro Aí ó Agora eu perco Agora eu perco Pega a motinha Deixa eu mostrar pra você Abre aí Você vai marcar? Vou Tá vendo aí? Oi Tá vendo onde é? Vê no mapa aí Não, vê o mapa Vê o mapa Sabe aí, ó Sabe aí Sabe aí Então Não, aí é o começo Aí vai até aqui, ó Vai até a garagem 11 Lá em cima Entendeu? Fechou, pode ser Bora pra lá Me espera lá Que eu já tô indo Vai, rapaziada Vambora Ô, louco Isso aí é doido, hein Isso aí é doido Um cacau Ih, essa aí é Caríssima Bora, bora Bora Mais uma Haha, gurizada Achei mais uma gurizada Pra postar corrida Achei mais um, cara Que bom, né? Bom para os negócios Eu não conheço Esse carro aqui direito Não, hein, mano Eu não conheço Esse carro aqui direito Então Pode ser Que eu perca Acabei de ganhar O caso Eu vou perder E é foda, né, cara Não, mas vai dar bom Vamos pensar positivo Vamos pensar positivo Vamos pensar positivo Vai dar bom É isso, hein, rapaziada Duas corridas Em um único vídeo Isso daqui é de qualidade Só aqui que vocês veem Essa qualidade Agora que eu tô acelerando Deixa eu ver o negócio aqui Só testando Só testando Rapaziada Esse carro empina, mano É muito ruim quando o carro empina Meu Deus Ruim demais O cara já deve estar lá Já Certeza está Estamos chegando Estamos chegando Olha lá ele Até sabe onde é, ó O carro dele tem cara Que anda bastante, tá? E aí? Tem que abastecer ele Rapidão Abastece lá Abastece lá Vai lá Essa moto É doideira também Ó Ela brilha toda Que isso Brilha, brilha Isso aqui é louco Doideira Agora eu não sei Eu acho que se esse carro empinar aqui Vai me atrapalhar, hein Não sei o que você faz agora Agora Vai ou racha Vai ou racha Já volta a canave nova O que é isso, cara? Esse 1 é foda Vai ser um dia É, tá no lucro ainda Tá, eu vou sair perdendo nada Claro, claro Vou sair perdendo lucro só Só o lucro isso Mas é assim mesmo Não é toda vez que ganha, né? Já peguei uma moto, uma rápida Demorei pra chegar lá Vai ser assim, ó Na hora que ele levantar a mão A gente vai Entendeu? Na hora que ele levantar a mão Na hora que ele levantar a mão A gente vai É até a garagem 11, sabe? Compreendeu? Compreendi, compreendi Vamos lá, então Peraí Peraí, rapazão Meu amigo quer colar aqui pra ver Pode vir? Pode, pode Nós esperamos Ele vai vir Oxi Que é isso, cara? Você veio da onde? Ah, eu teleportei Isso, bode Você vai de carona velha? Não, negativo Vai pesar o carro Ah, tá sabendo Eu vou... Essa moto não cabe dois não, né? Não cabe Não tem barbante, nada Não tem garagem aqui, não? Você tem barbante aí com você? No aço de boi? Não tem Ah, eu... Vamos lá, rapaziada É foda, cara É foda Porque esse carro empina, doido Esse carro empina mesmo, velho Esse que é ruim Ó o cara Querendo usar bug, mano Vai, tá Na hora que ele levanta a mão, hein? Ó, agora foi o melhor Ah Ihuuu É, boi Mais a corre... Ixi, o cara, mano Tá pegando embalo, tá? Ó o cara, mano Pegou embalo Ah, gente Acabei de ganhar o carro E eu vou perder Que isso, mano O cara virou um avião É assim mesmo, é assim mesmo Não tô triste Porque a gente ganha E depois a gente perde É desse jeito mesmo Que isso, mano O cara disparou na minha frente, doido Ô, louco Ih, rotei Ihuuu É, boi Ganhei o carro do amigo de volta Caraca, cara Vou embora Vou embora Que isso, cara Acelera Ô, acelera do espaço Não existe não, doido Ai, ai Ai É, gente Pela primeira vez Eu ganhei E perdi um carro No mesmo vídeo Que interessante, hein Que interessante Oxe Ô, Zé Ô, Zé Oi Parece que os caras Tentaram assaltar ele Cadê? Na onde? Ele tava... Eu não sei Volta aqui na garagem Volta aqui na garagem Oxe, foi por isso Que ele correu mais rápido Assim, então Que isso Quero tentar me assaltar também Volta, volta, volta Os caras não tão mais fazendo assaltar Relaxa Vou voltar Tem polícia aqui Tem polícia aqui Pode vir aqui na garagem 11 Que doideira, mano Aquele carro virou uma bala Ô, seu polícia Virou E aí, beleza Visão Eu não queria mesmo Parece que teve uma tentativa de assalto aqui perto Eu não queria ganhar mesmo Tentaram assaltar o... Aquele carro ali, ó Quanto que vale esse carro, senhor? Pode ter de paleto, ó Ah, se quiser, nós leva lá Aí, ó Então quer dizer que... Pô, cara, parou ali Eu fiquei com medo, pô E dei a volta Eu cheguei em... Que é isso, cara? Esse carro aqui virou uma bala É... Mano, eu sabia que ele ia ganhar Sabe por quê? Sabe quanto que esse daqui pega? 180, no máximo Esse daqui tá pegando 210, pô Você quer o carro ou 200k? Esse carro da polícia? Esse carro era de polícia? Não Pega esse carro Esse carro aqui eu gastei 500 mil nele já, pô É, calma aí, cara Ele tá negociando aqui Você quer o carro ou 200k? Perú, tu pega o carro Pelo menos eu Pega o carro, cara Dinheiro nenhum limpo Ô, sai daqui, doido Eu quero o carro Pra corrida ter sido massa Pra ter rendido Então tá, beleza Carro com chave Qual que é o nome do carro mesmo, cara? Qual que é o nome do carro? É, L, L Eu vou mandar aqui no... Manda aí no chat aí Manda seu ID também aí, mano Ah, sim Eu vou lá pro QG lá Valeu, valeu Dá pra festa lá Fechou? Valeu, valeu Obrigado aí Manda seu ID aí Manda ele lá em cima 236 V-E-H-S É... Bora fazer mais Já manda pro meu Já manda pro meu 236 Ai, caralho Que da hora, Zé Ué, qual que é o seu ID? Vai mandar pra quem? Vai mandar pra quem? Vai mandar pra quem? Pra mim mesmo 236 Ah, tá Depois eu vou cobrar ele 500 mil Vai pro cacete Que você vai cobrar Mateu o cu Ei, Zé Tem que fazer mais coisas assim, mano Da hora pra cacete Essas corridas Ô, louco Faz direto E tem uns lugares Que é da hora pra cacete Perto da barragem lá, tá ligado? Pela primeira vez Eu ganho um carro E perco no mesmo vídeo Ah, ele vai dar um bom título, Zé Vai dar um bom título, Zé Ganhei e perdi o carro Do mesmo dia Foi um título assim Foi um título assim Emocionei Emocionei É isso aí, rapaz Eu faço aí direto Mano, da hora Ô, você tem meu contato Não tem, Zé? Tem, tenho Faz mais essa corrida aí Mandei um opa aí pra vocês Qualquer seu número 919-407 919-407 Fechou? Fechou, Zé Brigadão aí, hein É nóis, rapaziada Tamo junto, hein Valeu Postar lá Eu dou um salve no vídeo Valeu, valeu Vou postar Isso aqui tem que postar Essa é a vergonha Essa é a vergonha minha, né? Eu perdi Tinha que usar o abismo Pra esperar Mas eu perdi também, cara Você é Perdeu, foi baratão Tá louco, mano Perdi mesmo Você é louco Perdeu, foi pickbinder Perdi, cara Mas esse carro Entrou um avião, tá? Não tem como, não Esse carro Tá com cheat Aí esse aqui Ele falou assim, ó É, corre no espaço, né? Eu falei, ó O cara vai usar Eu também vou usar Na hora que eu fui Pra ele ter espaço Não, não foi Que porra é essa? É o bicho, pô É o bicho, pô É nóis, tamo junto É nóis, é Ô, passa Já passa pra mim Deixa eu ir com ele, pô Eu quero ir embora com ele Na madrugada É, rapaziada É o seguinte Mano, é muito dó Sinalizar esse vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha Pra aquele amigo Seu que curte Seja um vídeozinho de TRP É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto